Pra isso, nós convidamos... ...irradia a nossa beleza. É a cara do verão. Vamos mostrar também que todo mundo tem o seu vermelho. São tons diferentes, texturas diferentes e várias apresentações de batom. Pra isso, eu trago aqui o nosso especialista em beleza, maquiador oficial, Marcos Costa. É, Fernanda, bem-vinda. Obrigado, adorei essa invasão. Oi, gente, tudo bem? Consultoras, consultores. Oi, Zé, Fernanda. Vermelho é uma das minhas cores prediletas. Pra mim, é a cor mais feminina da maquiagem. E como você disse, a maquiagem natura tem vermelho pra todo mundo. Pra isso, nós convidamos três consultoras de diferentes estilos, tons de pele e também de diferentes formatos de lábios. Vamos lá? Escolheu o vermelho pra cada uma delas? O que você precisa saber, Fernanda, na hora de escolher o seu vermelho? Primeiro, tom da pele. Segundo lugar, formato dos lábios. Pra Ju, eu escolhi o balme vermelho de aquarela, que é um dos sucessos da linha. Por que eu escolhi o balme vermelho? Porque ele tem brilho e é uma cor mais viva. E pra lábios finos, cores vivas são perfeitas. Eu amo a pigmentação desse batom, desse balme. Pois é, apesar do nome, porque teoricamente, balme é só uma corzinha. Mas o balme de aquarela, gente, ele transfere bastante a cor, né? Então, olha que vermelho lindo. E é um vermelho meio tomate, um vermelho vivo, um vermelho realmente furioso. Eu vou dar uma dica legal pra quem tem boca pequena, pra quem tem lábios finos. Você sabia que o nosso balme pode ser aplicado também com pincel, Fernanda? Não sabia. Pega o pincel, olha só. O pincel de boca, de delinear. E aí eu venho, fecha um pouquinho, por favor, Ju. Olha só. Eu aumento... Devagarinho, ó. E aí, o que vai acontecer? O vermelho vai ficar, Fernanda, mais vibrante. Fernanda, olha a diferença de um lado com contorno e o outro sem. É claro que também você pode deixar ele mais espumadinho. Mas olha que bocão. Ficou super natural. Natural, lindo. Valorizou bastante o formato dos lábios da Ju. E agora é só completar o outro lado. Eu amei essa dica do Marcos Costa. Além de aumentar os lábios dela, com uma cor vibrante, ficou super natural. Parece que ela tem bocão mesmo, né? Parece que ela tem bocão. Para o formato do lábio da Lucilene, nossa segunda convidada, eu escolhi o batom líquido de aquarela. Eu começo no centro do lábio, inferior, e vai espalhando em direção aos contornos. E aí eu pego, olha só, hastes flexível e dou uma diluída nos contornos. Essa opção do contorno sem muita definição é legal se você, sei lá, fizer um olho mais elaborado ou tiver afim de usar uma maquiagem mais natural mesmo sem abrir mão do vermelho nos lábios. Mar, eu amei essa ideia do contorno diluído. E se eu quiser deixar mais intenso? Claro que pode, pode aplicar um pouquinho mais, para ele ficar mais forte. Inclusive, esse batom líquido, ele é tão bom, Fernanda, que ele pode ser usado sozinho desse jeito, ele pode ser usado em cima de lápis de boca e de outro batom da linha. Você escolhe. E o tom de pele, Mar? Boa pergunta. Bom, esse vermelho combina com ela. O vinho avermelhado também. Vermelho 45. Combina com todos os tons de pele. Peles claras, peles morenas, orientais, peles negras. Vermelho é uma cor coringa, gente. Arrasa. Eu tenho uma novidade para mostrar para você. A gente tem muito vermelho, não tem? E para esse ciclo, a gente lança um novo vermelho em aquarela. Olha isso. Embalagem diferente. É um vermelho, é um mate. E o legal, que este vermelho, ele combina com todas. Para a pele da Ellen, para a sua, para todo mundo. Ele se adapta. Olha, eu pego com o pincel. Claro que ele pode ser usado diretamente do lado também. Mar, com o pincel é outra coisa. Realmente, porque com o pincel, Fernanda, você deixa a cor do que você vê aqui na bala, nos lábios. E, para quem reclama que o batom não dura tanto, porque até mesmo tem gente que usa batom mate e que reclama que sai. Então, com o pincel, ele tem uma fixação muito melhor. Eu sou suspeita, mas eu amo efeito mate. E o legal desse mate novo de aquarela, ele é um mate acetinado. Ele não arranha a boca. Ele tem um deslize gostoso. Ele é hidratante. Ele tem filtro 8. Vale a pena testar o produto. Incrível, né? Eu adorei essas dicas do Marcos. Já é meu queridinho. Esse já vai para a minha necessaire. E olha só, estou apaixonada por esse batom que o Marcos está aplicando na Ellen. Mas se atente, porque esse batom é exclusivo no ciclo 2. Só vai ter no ciclo 2 para vender. Então, é vender ou vender. Ao todo, no Movimento Meu Vermelho, nós teremos 9 opções de diferentes texturas e cores e mais, com preços bombásticos. Então, olha só a dica de venda. Se eu tenho esses batons incríveis de diferentes texturas, eu preciso ter ele já à pronta entrega. Porque batom é olhou e comprou, não é mesmo? E aí, meninas, gostaram? Muito. Adorando. Aprovados os vermelhos? Acho que elas vão arrasar agora no verão, hein, Fernanda? Posso falar uma coisa? Claro. Vocês estão tão lindas, tão lindas, que eu acho que se elas tivessem esses batons agora na bolsa, iria esgotar em 5 minutos. Claro, quem usa e demonstra, vende bastante, Fernanda. Bom, agora é a sua vez de arrasar com o Movimento Meu Vermelho, Natura Aquarela, verão 2017. Tchau!